Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém, somente dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus